Legendas por TIAGO ANDERSON Otário Errou, tem um cara aqui em baixo mano hehehe boy mais mano meu Deus o tiro acabou eu tava jogando contra o squad eu não faço ideia velho não sei hora de ganhar a sua liberdade soldado toma hehehe toma que é de graça moleque mano eu jogando contra o squad eu não sei velho eu matei um o cara caiu depois veio outro não tô entendendo é nada mais meu Deus do céu mano caraca tu é péssimo meu irmão ainda bem nem ferrando mano matei o cara mano matei o cara mega distraído velho susto só que tem um cara aqui também mano o cara correu feio mano o inimigo levou essa mas a gente vai voltar para terminar o trabalho na hora que eu tava trocando de arma mano não é possível o negócio desse não é possível meu Deus do céu o cara o cara gritando tô com 11 mil aqui mano vou caçar com alguma coisa velho caixa armamento aqui ó bola dona vem cá sou miserável corre não corre não miserável penei filho eu te peguei mais um mais um mais um até de novo cara ai muito bom mano é muito bom quando mato mas quando a gente morre também enfim é uma tristeza hein o que aconteceu ah velho na minha melhor partidinha que eu tô indo bem bem mano bem é sério tem que dar certo eu vou ficar aqui igual no rebocir que o seu faz acho que não vai nem passar por aqui né mano vai 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 deu certo mano nossa eu nem me ferrou o cara passou por aqui mano o bichinho deve ter cuspido fogo Tô ruim mano O cara me machucou Pode vir mano Meu Deus Socorro mano Ainda bem que tu é pior que eu Tem mais um cara aqui mano Eu só na estratégia de ficar quietinho dentro da casa Meu Deus tem um cara aqui Mano que sorte velho Nossa eu nem tava aqui meu filho Desculpa eu nem tava aqui velho Eu voltei tinha um cara em cima de mim Tem um cara ali Tem um cara ali Sei não hein Se me viu ou não me viu Tô indo hein Devagarzinho Na manha Preparado pra morrer Preparadíssimo pra morrer Tentar pegar esse cara por trás mano Será que vai dar certo Não sei Se ele não viu o dano nessa volta Eu acho que dá certo Ele não viu o dano na volta não Ele tá me toqueando ainda Ih agora que eu morrer Agora que eu morro Tomei da onde Tô tomando da onde Tô tomando da onde Tá de graça pô Calma aí pô Calma aí Ixi não tem nenhuma blindagem Ferrou Tá mais ruim mano Nunca mais pega esse trem velho O problema é que eu não tenho um colete velho Nossa mano Salvou hein Salvou demais mano Menos de 10 ainda estavam de pé O inimigo levou essa Mas a gente vai voltar Imaginei mas meu coração tava mil Caraca que jogo tenso mano Olha esse cone como é que fica aqui Será que ele vai ganhar pelo menos Vai lá cone O jogo é seu hein E aí mano Vai ficar o jogo inteiro aí O gás tá fechando cara Mano Nossa Os caras apelando mano Jogando tudo que tem direito no negócio Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá pegando Meu Deus O cara vai de carro ainda velho Socorro mano O que que tá acontecendo Caraca mano O cara tá jogando com o caminhão Você tá no top 5 Traz a vitória pra casa É briga de caminhão agora vai Morreu Tomou na bazucada meu querido Cê é louco mano Caraca Caraca mano Os caras cheiram de equipamento mano Poxa Quero jogar assim também pô Corre bag Corre bag Ganhou meu irmão Ô louco Jogou muito mano Eu não ia tancar esse final não mano Os caras que jogaram no final Cê é louco fi Não Cê é louco Vou até tomar café depois dessa E aí Não Cê é louco